Outubro! É! Completamos um ano se cuidando contra o câncer de mama. Parabéns para nós! E agora estamos de volta ao outubro rosa. E o que nós vamos fazer? Continuar se cuidando o ano todo. Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo. E pode acontecer com você também. Fique alerta. Se toque o diagnóstico precoce. Salva vidas!